MACHO 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 Ai 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 representando o corso Já ganha o outro entre o show Porra da doi, barrigo, barrigo E com sarangasali, o chode Nem botanho com leandro da pizza A vomita lá que bosa senti do estigo da treta Ma no anda pizza bosa não sabe nada O que é que? MACHO E mesmo tá o nada bota pizza bosa não vai em casa Ai que do bairro recorre Gênei assaio de outra avisa Bosa não tá me mudo Que me assinta uaq e queda gueto ai Quero guai Paco novos e os discursos Dani, Minho, Luigino Puto prender mesmo ruta Life force vida E tremendo o show Uaq pra dançar Ai 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 representando o corso Mãe 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 State Chode Chode Obrigado.